Oh mamai, oh mamai, oh mamai Pam, oh mamai, ainda vende a coisa paga Oh mamai, oh mamai, oh mamai Pam, oh mamai, ainda vende a coisa paga Jocinho cabra, bella de tarapazanda Jocinho cabra, bari mar, bari famia Mari ouro, bari prata A flora e maria, ainda vende a coisa paga Marinho, sim, essa porta que diz Porta cadeia, vamos brincar pra mim Oi, 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 oi. Mas mori, mariantamente, coisa apaga. Ele tem que... Eu vou ficar em cima, eu vou ficar em cima. Boa noite! 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 Onde é que vem, quer ser pequenininha Terredorinha, sarado trocado Vá porra criolinha 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?